Meu nome é Nonon David Kukimuno Matondo. Eu sou da República Democrática do Congo. Eu faço comunicação social. Eu cheguei aqui em janeiro de 2017. Aprendi o português durante um ano. E foi em 2018 que eu comecei a faculdade. Eu comecei na engenharia eletrônica na Faculdade de Tugama. Depois de dois meses que eu mudei para a Faculdade de Comunicação. E essas diferenças culturais que eu levei um pouco de tempo para me adaptar. Mas agora já está de boa. Aqui eu não tenho família, né? Lá no Congo eu tenho família. É uma família muito grande. A comida é diferente. No início, quando eu comecei a almoçar, a jantar aqui no RU, foi um pouco difícil porque eu comei arroz e feijão todo dia. Era uma coisa que eu não tinha o costume de comer a mesma comida todo dia. Eu sinto muita falta da comida de lá. Mas agora já estou acostumado. Já sou brasileiro. Eu me sinto muito em casa. O povo brasileiro é um povo muito acolhedor. Eu moro na casa de estudante. Eu posso dizer que as pessoas com quem eu moro são minhas famílias. A UNB é uma universidade muito grande. Eu tenho muita sorte e muito privilégio de estudar aqui. A faculdade dá tudo para a gente. Então não tem nada que falta para eu me sentir. Não tem nenhuma razão para me reprovar, para eu ser um aluno ruim. E agora eu me sinto muito em casa e eu gosto muito daqui. E agora eu vou deixar aqui. E agora eu vou deixar aqui. E agora eu vou deixar aqui.